Meu nome é Tatiana Treufar, sou professora de artes cênicas da Escola Municipal Monteiro Lobato e eu estou participando do programa Escola Câmera Ação. A professora Tatiana é a convidada especial da série O Professor Produtor. É um espaço para conhecermos melhor professores da Rede Municipal Carioca que, como ela, trabalham com audiovisual com suas turmas. Eu resolvi trabalhar com audiovisual porque, na verdade, eu tive uma experiência muito boa quando eu era aluna de uma escola particular, em que, naquela época, já tinha aula de cinema. E foi fascinante entrar nessa coisa da prática do cinema, aquilo realmente me pegou em cheio. E aí eu sempre tinha essa coisa de querer filmar, querer filmar, uma época eu comprei uma câmera e aí, quando eu já dava aula aqui, desde 2001, com teatro, que eu sou de artes cênicas, me deu essa vontade, falei, pô, por que eu não experimento essa linguagem do cinema com os meus alunos? E aí o diretor super abriu espaço para mim e aí eu trouxe minha câmera e a gente começou, totalmente de forma experimental. Isso foi em 2008. E aí a gente fez o primeiro filme, que foi o Herói, e que deu tão certo que a gente falou, não, a gente quer continuar fazendo. E aí a gente vem já participando, já são 11 filmes produzidos e a gente ama fazer isso. As habilidades e competências que pode desenvolver nos alunos, a principal que eu vejo é a ampliação do olhar. Eu acho que eles passam a ver a realidade de uma outra forma, através de você fazer escolhas de enquadramentos, de planos. Eu gosto muito de trabalhar mais com essa parte até. Eu fico sempre tentando buscar esse olhar de cineasta, que eles comecem a pensar quem fez aquele trabalho, o que pensou quando fez aquilo, que intenção tem, e eles estarem sempre com essa curiosidade aguçada. Então eu acho que todo um processo de um curta vai trazendo, sei lá, vai um universo. Outro dia mesmo uma aluna minha me falou, falou, professora, você me disse, a primeira vez que você me deu aula, você me disse que quem fazia cinema nunca mais via um filme, uma novela da mesma maneira. Ela falou, professora, agora eu só vejo a câmera, eu fico vendo onde é que a câmera está, não sei o quê. Eu falei, ai, que bom, está dando certo. Eu acho que a leitura ajuda muito no trabalho com audiovisual, sim. Aqui na escola, todos os professores, na verdade, são muito engajados em tudo, mas a gente tem uma sala de leitura que funciona, eles vão lá, eles têm aqui, acho que por ser um lugar menor, que é meio interior, eu considero o Guaratiba meio uma roça. E a escola é o lugar onde eles vêm, porque é onde as coisas acontecem. Então eles realmente são curiosos, eles correm atrás, eles leem muito. E eu fico impressionada também quando eu vejo esses alunos falando. Tem coisas assim que você diz, caramba, que genes, pequenos genesinhos, é muito legal. Em 2011, eu fiz um filme chamado Esse é meu barato, com os alunos. E tinham três meninos, Matheus, Vinícius e Juan, que eles gostaram tanto que eles se mantiveram por mais três anos, e nesses mais três anos nós fizemos mais quatro filmes, fizemos quatro filmes no total. E foi muito bonito ver como eles começaram. O que ele está pegando? Como eles foram se apropriando da linguagem à medida que a gente ia fazendo, como no segundo filme ele já começava a propor mais coisas, já começava a falar, né, eu ensinei close, plana, e daqui a pouco vinha um tipo Matheus. Matheus, pra mim, é um bom exemplo, assim, um ótimo exemplo, porque ele vinha, professora, vamos fazer um close? Não, vamos subir daqui, pegar daqui, ele já começava a olhar. Uma vez a gente mostrou uma cena de Uma Pedra no Caminho, a cena que tinha sido filmada, que eles tinham criado tudo ali, e ele olhou e falou assim, nossa, essa cena está tão bonita, tem um casaco vermelho combinando com o tijolo, ou seja, ele já tinha um olhar fotográfico diferente. Quando a gente chegou no terceiro filme, eu vi que ele sabia editar, e eu falei, esse você vai editar. E aí ele editou, então assim, a cada vez ele se apropriava mais, eles criaram um vlog maravilhoso, ai caramba, que era muito bom, e eles são multitalentosos. Eu tenho uma amiga que é produtora da Globo, em 2015 eu falei pra ela, né, que ela já vinha sabendo dos filmes que eu produzi, das peças, e aí ela falou, traz e vamos cadastrar no Projac. A gente cadastrou e três já estão fazendo novela, é muito legal, participando, nossa, eu tenho muito orgulho deles. Corta! Ué, o que que foi agora? Chega de tanta morte! Minha arma, minha arma é outra. Eu faço arte. Esse que é o barato. Vamos, de novo, de novo, vamos, de novo. E você, qual é o seu barato? A rotina do trabalho com cinema tem mudando, eu fui mudando. Como era um trabalho experimental, inicialmente eu pensava assim, não, primeiro a gente precisa realmente pensar um roteiro, então eu ficava tentando trabalhar com eles ideias pra criação desses roteiros, pra depois a gente ir pra prática, porque eu queria sempre ir pra prática mesmo. E na prática a gente ia aprendendo junto. Só que aí, por exemplo, em 2011, com Esse é meu barato, a gente teve uma experiência muito legal, que o filme ficou muito bacana na coisa do plano e do enquadramento. E aí eu comecei a sentir necessidade de ampliar isso pra mais alunos, porque acabava que aqueles alunos daquele filme tiveram essa experiência e muitos não tinham. Aí, em 2012, eu comecei a inventar, criar, propor e ver se funcionava e tem funcionado uns exercícios de aula, onde eu pedia, por exemplo, pra eles criarem uma história em cinco planos. Então eu passava os planos pra eles, eles filmavam em celular como um exercício de aula, só que eles iam ter que, pelo menos uma vez, passar em cada plano. Pra eles começarem a pensar como é que eles transformam uma história em imagem. E aí, à medida que ia indo, eu ia dizendo não, agora eu quero trabalhar tal coisa. Então eu sempre vou propondo coisas pra eles. E esses exercícios eu acho que têm enriquecido muito, porque aí, quando eles vão pro momento do roteiro de fazer um novo filme, eles já vêm com a cabeça pensando como é que eles vão transformar, eles já vêm pensando muitas vezes como eles vão filmar. Então, vem mudando, eu considero que pra melhor, né? Eu vou me jogar, hein? Amora, eu vou me jogar. Cara, que pesadelo horrível. Craque. Prefiro nem provar. Sou muito grata, assim, à minha direção, da minha escola e também à direção da CRE, que apoia os trabalhos artísticos também, porque senão eu não estaria aqui há tanto tempo. Tudo que eu sempre quis propor aqui, que eu vinha com a coisa artística, querendo fazer, eu sempre ia pro meu diretor. E aí, de um pessoa, posso fazer ele? Pode. Pode. Sempre foi assim. E aí, ganhando essa liberdade e vontade minha e dos alunos, só tinha como dar certo, na verdade, né? Em relação a como os alunos se modificaram ou estão tendo um aproveitamento nas outras aulas, nas outras disciplinas, que eu escuto dos professores, é muito a questão mesmo da maneira deles, da responsabilidade, né? Alguns alunos que eram muito agressivos começam a realmente entrar naquilo e a direção e os professores percebem que eles mudaram de comportamento. Eles próprios, eu percebo também, que olham com outro olhar para aquele aluno, tanto no cinema quanto no teatro, que, de repente, é um aluno que na sala comum está lá, como um invisível, e, de repente, eles dizem, caramba, olha quanta coisa tem aqui. Então, eu sinto que soma, assim, que, na verdade, a escola toda ganha, né? Especificamente para uma matemática, para uma história, eu não saberia dizer, mas, com certeza, e vejo na leitura também, porque aí eu trabalho muito a leitura com eles e aí eu sinto que eles vão entendendo melhor também como interpretar aquilo que eles estão lendo. Então, eu acho que... Nossa, é muito bom, né? Se um professor quiser trabalhar com audiovisual, eu acho que ele tem que ir aberto, na verdade, assim, está com vontade, vai, e vai experimentando. Eu acho que a gente não precisa se preocupar ah, eu só vou fazer se eu já sei alguma coisa, se eu já fiz um curso, se eu já tenho uma experiência, né? Eu mesma fui experimentando. Tudo bem que eu já gostava, eu fui fazer uns cursos de cinema porque me interessavam, mas outros professores não fizeram, isso não impede deles tentarem. Eu acho que é tentativa e erro mesmo, é fazendo o que você vai vendo como fazer. E aí, claro, se você está interessado, começa a conversar com professores que estão fazendo, pergunta como faz para pegar algumas técnicas, pegar algumas coisas, mas eu acho que, assim, vai que as crianças se adoram, os jovens adoram, e acaba que muitas vezes o professor se apaixona também e quer fazer sempre, né? Então, eu acho que tem que, assim, não ter medo mesmo. Claro que tem a questão de equipamento, que é mais complicado, mas hoje em dia tem os celulares, faz com o celular, dá para fazer coisas maravilhosas com o celular. Não precisa se preocupar se eu tenho uma câmera, entendeu? É... Se joga. Eu sei que você está usando drogas. Drogas? Abre a bolsa e deixa eu ver o que tem aí dentro, então. Tá bom, eu mostro. Tá aqui a minha droga. Eu me sinto realizada. Na verdade, é que, assim, inicialmente, eu nem pensava em ser professora. Eu queria ter... Eu me formei como atriz, né? Era a minha intenção. E quando eu entrei na licenciatura para dar aula, eu estava pensando assim, ah, vai ser uma experiência temporária. E eu considero que eu melhorei como ser humano, melhorei como artista dando aula. Eu acho que, assim, é um trabalho muito lindo de troca. Eu, quando olho para essas coisas, eu digo, caramba, a minha vida tem sentido. E que bom que eu estou fazendo sentido para outras pessoas também. Então, eu fico muito grata, muito agradecida mesmo. Tchau, 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 tchau. E aí, gostaram da experiência? Sim. Foi bom? Não, não, não. Diferente, né? Foi bom. Até para mim foi diferente. Perdeu, Playboy.